Bem vindos ao pedacinho do céu, o espaço para nutrir seu relacionamento. Imagine um navio no meio do oceano, se ele não seguir a direção, será levado pelas ondas sem rumo, assim é um matrimônio sem iniciativa. Hoje vamos descobrir como ser capitães ativos no nosso relacionamento. No matrimônio, ser proativo significa tomar a iniciativa e agir em uma situação para criar um futuro desejado. Se você não tomar a iniciativa de fazer as coisas, seu casamento desmoronará. Pare de estagnar e por escusas, siga em frente, porque ser iniciativa no relacionamento para e não cresce. Esperar que as coisas aconteçam por si só não ajudará. Depender que outros ditem o curso do relacionamento pode levar a perda de autonomia no casal. Os casais que tomam iniciativa estão em constante evolução, porque procuram melhorar e fortalecer a sua relação. Steven Garvey disse uma vez, Proatividade não significa apenas tomar a iniciativa, mas também assumir a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Já foi dito, Senhores, tome a iniciativa. Você sabe, não espere que os outros façam coisas por você. Em nome de Jesus, apague essa má reputação. Agora você se tornará um ser proativo. Sua família e a sociedade te agradeceram. Oremos. Pai, dá-nos forças. Dá-nos sabedoria para sermos proativos em nosso matrimônio. Ajude-nos a construir juntos com iniciativa um matrimônio cheio de amor e bênçãos. No nome de Jesus. Amém. Compartilhe com seus amigos e juntos vamos fazer de cada lar amor ativo e comprometido. Esse foi um pedacinho do céu. Agradecimentos. Absurdência. Legenda Adriana Zanotto